Então, gente, as posições de trabalhar, igual eu falei, depois eu vou tentar mostrar um pouquinho mais. Mas, o que a gente vai fazer no seminário, é no bíceps, na mão na gola, é quando a pessoa, o que não é fácil ficar o tempo inteiro em pé, quando a pessoa coloca o joelho, o pé, do lado do bíceps e vai tentar, pum, quebrar essa pegada. A gente vai aprender três posições, três finalizações daqui, bem simples. Beleza? Então, tranquilo. Só para vocês entenderem o que a gente já está fazendo. Porque se eu fizer uma coisa de joelho, uma em pé, uma com o outro joelho na frente, vira uma bola de neve e a gente não consegue compreender nada. Então, a gente vai fazer três posições bem básicas daquela situação ali. Então, vamos lá. Uma coisa que essa parte do seminário eu aprendi com o Renço. Ele falou comigo, ele falou, quando você faz o seminário, você vai fazer a finalização, o mais básico que você faz o nosso aprender. Eu falei, beleza, obrigado, Renço. A gente queria uma coisa nova no meu seminário. Então, vamos lá. É, botou esse joelho aqui, né, um joelho no chão, né, esse aqui no chão. E esse joelho aqui, em pé, para evitar triângulo, evitar ataques aqui, evitar, tipo, né, que eu... E a mão dele está livre e tentar também, né, que eu vi até vários de vocês tentando fazer, né. Que é usar esse joelhinho aqui, né, para tirar a mão por baixo aqui e tentar tirar o prêmio bíceps. O que é muito difícil fazer, mas que às vezes funciona. Então, o que eu tenho que fazer nesse movimento aqui? Primeiro, para evitar dele tirar, eu tenho que esticar minha perna aqui, manter minha perna esticada mesmo aqui, ó. Como se fosse, né, alongando a parte possível da coxa aqui, ó. E aqui minha perna está livre. Por que que eu gosto muito de trabalhar com o prêmio bíceps e a mão na bola? Porque geralmente, a maioria do tempo, essa perna aqui está livre. Para me trabalhar, entrar embaixo, dela arriba, dela arriba invertida. Também vocês podem assistir minhas lutas lá que vocês vão ver, né. Essa perna aqui está sempre incomodando o cara que está por cima, ó. Então, vamos lá. E se que ele mantive aqui a pressão para deixar ele fora de razão de conforto, puxando ele para baixo aqui. Vou abrir o leg aqui, né. A primeira posição que eu ia fazer, ó. Vou fazer o leg, vou fazer o Pedro aqui com a minha perna. Vou trocar a posição. Quando eu troco, é como se eu fosse armar aqui, ó. Vou usar o primeiro bíceps toda a direção, né. Levantei, tiro na base dele. Quando eu vi que ele perdeu a base, eu vou bater, né. Para que que eu vou bater? A gente já fez o driozinho, né. Eu vou bater aqui como se eu fosse raspar ele lá para o outro lado, né. Mas o que que acontece aqui? Ele está com a mão livre, né. Ele bota a mão no chão. Já vira aqui o ataque, né. Qual que é o ataque? Como para o quê? O triângulo. É o triângulo. Mas só que o seguinte, tem bastante detalhe envolvido aqui. Primeiro, para começar, depois eu vou mudar o lado ali, né. Para começar aqui, o meu corpo está totalmente de uma forma errada aqui, né. Se eu atacar o triângulo aqui, puxando, já estou dando a passagem para ele, né. Se eu perder o tempo, ele vai saber, né. Perdi o tempo, ele vai e volta, né. Pum, para a posição. Então, a partir do momento que eu abri o leque, eu decidi, eu já tenho que saber que se ele colocar a mão no chão, tem que atacar ele. Olha o vídeo. Abrir, pum, botar a mão no chão, né. Se eu pensar em atacar o triângulo, eu vou perder. Quando ele bate a mão no chão, eu entro. Já puxando essa lapela para baixo. Essa aqui eu matei do braço. Aqui, ó. Esse cotovelo aqui, ó. Eu venho em cima do braço dele. Por quê? Tenta tirar o braço daqui? Ele não consegue. Daqui, ó. Essa perna vem aqui também, matei. E... Bum. Troquei. Beleza? Vamos lá mais uma vez. Abri. Fiz o pêndulo. Armei. Tirei a base. Pum. Ative. Ó. Essa perna aqui, ó. Eu vou entrar. Puxei. Meu cotovelo, ó. Vem em cima aqui, ó. Vem com a perna por cima. Daqui, eu só. Pum. Troca a posição até ajustar o triângulo. Vou dar para o lado ali. Vou mostrar depois o detalhezinho do triângulo aqui também. Batei. Abrei. Armei. Tirei. Batei a mão no chão. Entrei um. Trouxe. Ao mesmo tempo que esse cotovelo vem, pum. Essa perna vem por cima aqui, ó. Aí eu ganho tempo para tirar o pé do bíceps. Troca a perna. Com o triângulo encaixado. Beleza? Agora é o seguinte. Encaixar o triângulo aqui. Tem várias formas de finalizar aqui. O que é que muita gente erra, né? Vamos supor que eu cheguei nesse triângulo aqui e não consegui passar o braço daqui lá. Você quer uma posiçãozinha a mais, sabe? Fechei o triângulo. Fechei. Ajustei. Só que o seguinte. Ele botou o braço para cá, ó. Tem várias finalizações daqui e muita gente não faz. Beleza? A primeira que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Se eu puxar a cabeça dele para baixo, ele tem esse espaço inteiro aqui, né? O que é que eu finalizo ele no triângulo aqui? O que é que o braço dele vai cruzar daqui? É como se fosse um katagatame, né? O braço deixa justo. Muitas vezes eu posso conseguir finalizar ele daqui. Quem tem a perna forte assim com o olho assim consegue. O cara que é forte. É. Aí ele bate ali. Aqui tem uma forma bem simples, que é o seguinte. Ao invés de eu querer puxar para baixo, eu só vou girar a cabeça dele. Não é para quebrar o pescoço não, né? Esse pessoal acha que é o filme do Vandanha. Aquele assim, ó. Pode ir na IBGE da confederação, professor? Assim não está quebrando o pescoço. Eu estou girando o pescoço dele. O que eu vou fazer? Eu vou girar a cabeça dele aqui, ó. Para botar o pescoço dele para dar na perna. E aqui, ó. Eu aperto. Porque é muito mais justo. Um detalhezinho bem bom. Porque muita gente não faz assim. E o outro detalhe é a mão. Não vou falar o nome aqui não, mas já teve companheira que bateu nessa. Não posso falar. O Bernardo! Não! Foi ele que falou! O Bernardo não vai querer filmar o DVD comigo. Então, eu quero dar a mão na gola aqui, né? Você bota essa mãozinha aqui do lado aqui, ó. Se você estiver defendendo, bota a mão também. Aperta o triângulo. Com a mão. Deixa eu ver essa que o Bernardo tem. Hã? A do Bernardo foi assim, né? Foi sem a mão. Não foi sem nada. Aí viu o Bernardo. Comecei, né? Só com a mão, né? Estava no dobo-ander aqui. Pesei, tirei a mão. Botei, deixei o triângulo. Pega, não? Não sei. Mas aqui, então, o triângulo é só um extrazinho das coisas que eu gosto de fazer. Vamos lá mais uma vez na última aqui. Abri o leque. Tá? Fiz o pêndulo. Bati. Aqui estão os detalhes mais importantes. Botou a mão no chão. Entrei. Cotovelo por cima, ó. Já tô aqui, ó. O mesmo cara que é forte fica difícil. Aqui eu troco, né? Fechei o triângulo. Girei a cabeça. Apertei. Tentei girar a cabeça, não deu. Cria um espaçozinho aqui, ó. Pode ser até com a mão fechada aqui também. Entendeu? Pode ser com a mão aberta aqui. Entrei. Bom, a camiseia aqui também. Vocês podem tentar esse também, que é só uma coisinha a mais no seminário, mas não mais importa. Alguma dúvida aí, gente? Ouço, ouço. Bem simples, né? Então vai o seguinte. Cinco minutinhos. Um faz duas, o outro faz duas. Vamos lá, então? Um, dois, três.